Inclusive pra gente responder aqui, que fala justamente sobre isso aí, quer ver? Sobre a sexta e o sábado, quer ver? Mulheres que saem toda sexta... Tá sempre sendo matriculada no jiu-jitsu, sempre na sexta-feira! A vó vai matricular no jiu-jitsu! Tem que dar banho no peixe no sábado! Por quê? Mas ela me dá atenção, mas ela não sai comigo! A gente precisa entender essas palavras! Ah, tem uma pergunta, inclusive, pra gente responder aqui, que fala justamente sobre isso aí, quer ver? Sobre a sexta e o sábado, quer ver? Mulheres que saem toda sexta e sábado estão querendo preencher algum vazio na questão de vocês? Tá aí para o rolê? É, é meio, sei lá, meio aberta a pergunta, né? Mulheres que saem toda sexta e sábado... Eu acho que até homem, cara, porque quando eu era mais jovem eu saia por causa disso, tá ligado? Hoje em dia eu saia mais pra socializar, pra conhecer gente nova. Mas antigamente era, pô, e eu chegava em cara bolado ainda, triste, tá ligado? Nossa, eu pegar aqui tem até foto minha, pô, confio... Você mebia pra caralho, não? Porra, eu comecei... Você tem cara de ser cachaceiro, mano? Mas é porque eu fui, velho, tá ligado? Então eu bato o olho desse moleque aqui, eu bato o moleque no sentido bom. Como um alcoólico com 14 anos, com certeza. Eu falo que quem é do rolê conhece quem é do rolê, tá ligado? Mano, eu era terrível com 15, 14, tá ligado? Tamo junto. Tudo de horrível, tudo de horrível, tudo de horrível. Não, já era destruído, destruído, muito cachaceiro. Fui até fazer uns exames esse dia pra trás e falei, mano, não é possível que tá tudo ok. Fígado tá bom, mano? Fígado tá bom? Não fiz o fígado não, fiz só do coração. Só do coração. Vou fazer um de sangue também depois pra ver se eu tô vivo. Mas qual que era a pergunta? Então, se a mulherada... Sim, acho que sim, até porque homem também tem essa parada, tá ligado? Até eu chegava triste em casa, porra, vaziaço, tá ligado? No peito. É, eu concordo que homem também. Eu, na minha visão, acho que mulher é um pouco mais, eu acho, velho. Ah, validação, né? É, por conta da validação, exatamente. Porque, mano, a gente fica lá em casa e fala, velho, vou ficar aqui, tipo... Sei lá, vou ficar sexta-feira à noite e vou assistir o Netflix. Cara, eu consigo assistir... Você não tá perdendo nada, tá ligado? É, eu consigo assistir o... Só que a mulher, cara, tem que abrir uma caixinha pedindo a sugestão do filme do Netflix ainda, tá ligado? Então é... Então é... Caralho. E ela não vai ver nenhum daquelas merda que o pessoal tá colocando lá, tá ligado? Ela vai ver, ela vai interagir. É, entendeu? Então tem isso, né? Tem. O Instagram, pra mulher, é a fonte de validação e de atenção do feminino. Ah, tá. Então, tipo, toda vez que a mulher se mostra no Instagram, posta uma caixinha e isso aqui, ela quer atenção. É como eu falei da outra vez, né? É como a pornografia pro masculino. O homem, quando sente o vazio existencial, ele vai pra pornografia. A mulher, quando sente o vazio, ela vai pro Instagram e pede validação de macho, dessa forma. Então, ai, que filme eu vou ver hoje, não sei o que. Não é, eu falo que é qualquer abobrinha, né, mano? Aquelas abrindo a caixa de perguntas, né, velho? Mano, eles nem colocam nada, só pra receber elogios. Isso aí que eu fico... Pior que os caras vão lá e fazem. Fazem, cara. Linda, não sei o que. Maravilhosa, perfeita. Mas o pior que é viciante, essa porra. Mas o pior que é viciante, validação. Mano, é viciante. Claro, é. Mano, é muito... Até pra mim, tá ligado? Às vezes, ah, vou dar uma biscoitada lá. Mano. Mano, aí, pô, aquele tanto de mensagem, assim, porra, que foda, tá ligado? E você posta um vídeo biscoitando no TikTok, tá ligado? Dá um monte de mulher te seguindo. Mano, paraca essa porra aqui. Eu pego o telefone e coloco de lado, assim, porque não, mano. É viciante, mano. Vive ali, né? Mano, sim, tá ligado? Porra, olha o tanto de mina que me quer, que não sei. Com mulher, então, porra. É, não, exatamente. E é engraçado, né, porque quando você é homem, né, e você começa a receber validação feminina, é bom pra caralho, porque é sempre o contrário, né? Não são todas as mulheres que vão validar um homem. Não. Esse que é o ponto. Você tem que ter algum valor ali pra trazer pra mesa, pra você receber uma validação feminina, né? Então, isso que você tá falando é mega importante, né? O homem, se não tomar cuidado, ele também fica refém da validação feminina. Mano, eu tenho um... Eu sou amigo de uma galerinha famosa, assim, às vezes o cara pergunta, ah, dê foguinho se você me pegaria. Ah, dê foguinho se você me namoraria. Porra, os homens, tá ligado? Eu falo, porra, igual mulher, velho. Igual, assim, tem, mas tem mesmo. Tem. Cara que faz dancinha sensual, foto sem camisa, só de toalha. Você não faria, maninho. Você não faria, maninho. Já fiz tudo isso, já. Já, já fiz tudo isso. E aí, como foi, mano? Não, dá muito certo. A mulherada adora. Só que, mano, hoje eu olho, eu acho isso ridículo, tá ligado? Mas, por quê? Porque antes eu sentia justamente isso. Eu sentia a necessidade de validação. Era meio que uma carência, tá ligado? Eu precisava ter ali mulheres dando sinais de interesse, mostrando pra mim que realmente me queriam, né? E conversando comigo e puxando assunto. Então, eu fazia... Mano, eu sabia exatamente o que falar, o que postar, o que fazer na hora certa de tudo. Eu sabia usar tudo a meu favor pra mulher responder. Tanto que um dos meus treinamentos, que é o VSM Online, eu jogo tudo lá. Você ensina o cara, né, velho? Entendo tudo isso. Mas aí, depois, com um tempo que você vai ganhando maturidade, você vai entendendo. E principalmente depois que eu conseguir suprir essa carência, essa necessidade de validação, através das coisas que eu faço, que eu tenho controle, através do meu trabalho, através das minhas experiências, ou das mulheres que eu me relaciono. Cara, nunca mais sentia necessidade. Eu compartilho, tipo, o mínimo, coisas que eu acho que é engraçado, ou coisas que vão incentivar alguém, treino, conteúdo, ou uma coisa que eu quero expressar, tá ligado? Tem uma fita que você fala, cara, a gente já puxa o gancho aqui, você falou uma coisa muito foda que eu vi um dia aí. Você falou assim, ó, cara, se você tá carente, vai trabalhar. Alguma fita que você mandou, tá carente, velho, vai trabalhar. Era isso que eu ia falar, porque o que ele falou é muito importante. O homem, ele extrai felicidade da própria missão. Ele não extrai felicidade da validação. Pode ser bom, momentaneamente, mas é muito mais vazio pro homem do que pra mulher. A mulher, ela se sente bem com atenção. Ah, cara, tem vários homens aqui na minha DM, tem vários homens no meu Tinder, tá lotado de oi, tudo bem. Então, minha DM, meu WhatsApp, pô, beleza, tá tudo bem. Ainda me querem, eu ainda tô gostosa. Eu ainda tenho VSM alta, eu ainda posso conseguir algum homem. Por mais que hoje eu nem queira muito, mas eu ainda posso. Pro homem, isso é tipo, tá, mas a gente quer... Sim. A fonte, né, principal que é o sexo. A gente necessita dessa validação, né, real, de carnal, que é o sexo. Mas assim, isso também não é aonde a gente vai extrair a maior felicidade. A gente vai extrair da sua missão. Não, você falou tudo. A missão é o mais importante. É você realmente ter um propósito de vida. E isso é tão crucial pra vida de qualquer pessoa, não só pro homem. Porque se você não consegue suprir isso, se você não consegue se identificar com algo, algum projeto, com o seu trabalho, algo que você realmente acredite, vive e goste de fazer, você vai trabalhar num local onde você não gosta, trocando o seu tempo, né, e sua energia por um pouco de dinheiro, que também não é suficiente pra ti. Aí o que você faz? Ao invés de você pegar esse dinheiro, investir em você, pra que você mude a sua realidade e encontre o seu projeto de vida ou empreender em alguma coisa, não, você usa isso pra amenizar essa vida merda que você tá tendo, esse emprego bosta, essas mulheres ruins que você tá pegando. Aí você vai pro rolê, chapa, usa droga, não sei o quê, só come puta, tá ligado? E aí sua vida fica sempre no lixo, e quando você coloca a cabeça no travesseiro, você não, mano, o que eu tô fazendo na minha vida, tá ligado? Agora, quando você realmente tem um propósito, um porquê que você faz aquilo, você sabe porquê que você faz, e aquilo te preenche, aí, mano, tipo, essas coisas se tornam irrelevantes. a maior parte dos caras hoje, acha que, os caras que tão perdidos, eles acham que eles precisam sair pra pegar mais mulher, que isso vai deixar ele mais feliz. Ah, eu vou pegar, se eu pegar, mas hoje é sexta-feira, se eu não pegar ninguém, se eu pegar alguém hoje, aí o cara tá transando, mas ele tá pensando na outra, na ex, ele tá pensando, o que eu tô fazendo na minha vida, mas ele tá ali transando. Já aconteceu isso comigo. Tá ligado. Mas essa necessidade de pegar alguém é foda mesmo. É, mano, é... Isso aí, não tenho que ficar com alguém. É pior ainda, quando você não vai conseguir, aí no final você vai lá, pega o resto, ligado, o resto. Exatamente. É o clássico se jogar na lixeira.